O partido da senhora e até a senhora nacionalmente apoiam Lula para a presidência. Mas quando a gente vai para o cenário regional, o cenário local, a gente vê que essa articulação PT-Pessoal não tem tanta força. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui em Minas Gerais, a gente tem o Lula apoiando o Alexandre Calil do PSD. A gente fazendo pesquisa para conversa, viu até que tem, nós vimos em redes sociais, eleitores do PSOL que criticaram até a decisão do partido de ter uma candidatura própria, defendiam que fosse um apoio a Calil, pensando em derrotar a Zema com esse objetivo final, que é uma gestão muito criticada pelo partido da senhora. Como a senhora vê um pouco dessa dicotomia das alianças e isso não enfraquece o PSOL aqui no cenário local? Obrigada pela pergunta, Maíra. Nacionalmente, nós temos uma tarefa, nós elegemos como a nossa principal tarefa nessa eleição, que é uma eleição marcada por profundo desgaste do projeto neoliberal, pelo uso indiscriminado da violência política, pela presença de dois governos de extrema direita, nacionalmente Bolsonaro, localmente Zema, no marco de uma transição que está atravessada por uma crise econômica anterior à pandemia, por uma crise sanitária e por uma crise ambiental. Esses governos não têm resposta para a crise que nós estamos atravessando. Nós estamos num momento histórico decisivo para nós, brasileiros, em especial, e os mineiros. Então, nós elegemos como tarefa principal das esquerdas derrotar Zema nacionalmente e, para isso, nós analisamos que o nome que tem condição de enfrentar e ser vitorioso é Lula e, por isso, nós decidimos, no nosso Congresso Nacional, apoiar Lula. E, no local, em Minas Gerais, a nossa tarefa é derrotar Zema, que é um candidato bolsonarista também. Bolsonaro concorre aqui com dois candidatos principais, que é Zema, por um lado, e o candidato puro sangue, mas que não está tão bem posicionado, que é o Carlos Viana. Então, nós tomamos isso como tarefa. Nós entendemos que é um avanço que o Calil tenha decidido apoiar Lula. É progressivo isso. O antipetismo que está estabelecido e que vem sendo construído ao longo dos últimos anos é uma posição regressiva, porque é uma posição de ataque a pautas de direitos sociais. Então, o Calil ter abandonado essa posição é positivo. Mas o partido do Calil é o PSD, que está lá junto com os partidos do centro. Então, nós entendíamos que era a nossa tarefa do PSOL apresentar uma candidatura de esquerda que resgatasse aquilo que são as pautas caras ao programa de esquerda. E nós consideramos que, ao contrário do que se diz, isso nos fortalece, porque isso nos permite apresentar para o eleitorado de Minas Gerais aquilo que é possível fazer, mesmo que não seja o programa máximo que nós defendemos. Mostrar a diferença que existe entre aqueles que se preocupam com os direitos e as garantias sociais, que são garantias e direitos que estão na nossa Constituição, nada além disso, e aqueles que vão construir caminhos não tão preocupados com essas bandeiras, vamos dizer assim. A senhora, de certa forma, ao responder, a senhora faz um afastamento ali, mesmo entendendo ali que a posição do Calil de se aliar a Lula é positiva, mas faz um afastamento daquela questão da coligação dos partidos aos quais ele representa, além do PSD, enquanto grupo político. Mas, na prática, por exemplo, na Câmara Municipal, a gente estava puxando isso um pouco da memória, logo no primeiro mandato dele, a gente já tinha vereadoras do PSOL, e elas não se posicionaram com uma oposição a Calil, que, na época, nem tinha esse flerte com o Lula na época, tinha uma oposição mais neutra. Elas se posicionaram de forma independente e, por várias vezes, apoiaram o Calil em decisões da Prefeitura. A senhora não vê que isso talvez tenha transmitido a mensagem para o eleitorado do PSOL de que o Calil está mais acessível do que a senhora, por exemplo, vê? Não. Eu acho que, em alguns momentos, quando a pauta é de interesse popular e atende às demandas da população de Belo Horizonte, não há porquê ser contrário. A gente não faz oposição por oposição. Nós somos coerentes e consequentes. E, nesse sentido, temos sido coerentes e consequentes desde sempre. Fizemos oposição aos governos do PT pela esquerda e contribuímos para fazer essas pautas, que são tão caras a nós, avançarem no governo do PT. Recentemente, na própria eleição, nessa eleição, a gente pode apresentar duas questões que são significativas, que a nossa presença fez com que os outros candidatos pautassem esses temas. Quando nós começamos o período da pré-campanha e logo no início da campanha eleitoral, a fome não estava na pauta dos outros candidatos. Nós trouxemos esses elementos e eles tiveram que discutir. Da mesma forma, o regime de recuperação fiscal, que estava passando naturalizado como sendo algo que estava dado. E, a partir do momento que nós começamos a questionar, a partir da nossa candidatura, os outros candidatos tiveram que se posicionar. Então, mais do que qualquer outra coisa, a presença da esquerda é fundamental para fazer avançar uma pauta que seja de interesse popular, que seja de interesse daqueles que trabalham, que lutam todos os dias. E nós vamos cumprir esse papel com muita dignidade e vamos disputar, sim, o direito de estar representando a esquerda nessa eleição.